E aí, galera, beleza? Aqui é o Artv e hoje, pessoal, estamos aqui no Skyward. Estou treinado? Ah, meu Deus. Então, cuidado. Já tô avisado. Nem tem inglês, tá treinado. Mano, não, então vem aqui na minha ilha. Ixi. Como tu vai, Aslan? Como tu vai, Aslan? Já morri, já morri. Não, tu vai pegar a inglês, a primeira palavra que tu vai falar é ok pra mim? O que é isso? Na moral, velho. Eu morri pro mesmo cara que eu vim e falo. É que nesse mapa aqui dá pra pular nas ilhas direto. É só subir no bloquinho e pular, pô, dá pra ir direto. Já morreram, galera. Não, o cara tá fazendo uma... O cara que matou a gente aqui foi uma belíssima... Morreu, maninha? Não, põe aí. Morri. Põe aí, velho. É, o João tá de boa porque o cara do outro lado dele tá FK, né? Aí é fácil. Ah, é? O cara tá chupando o dedo ali, João. E aí, tu avisa isso a ele. Sabia não, sabia não. Ah, vira! Ele voltou! Cara, ele voltou pra abrir o baú, cara. Ah, não. Não. Esse aqui é o pai do Skywars. Ele morreu pra um cara FK com o ovo. Eu fiquei na pontinha e deu tapa. O cara nem jogou ovo nele. O nome do apagou, voltou. O cara deu ovada nele. Bateu com o ovo na mão, velho. Não, não, não. Que... João. Pai, Léo, acho que Léo... Olha aí. Léo. Esse aí são os players de purgatória. Sobrou o Léo. Léo. Não, é que eu deixei o cara, pô. Eu dei fair play. Esse aí são os players de purgatória. Eita, Léo. Não, play não. É esse player. Se eu fosse player, tava... É... Acabou, 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 acabou já. Acabou. Falta Léo pra mostrar a nossa habilidade. Léo, você tá levando o time nas costas. Vai lá. Tô com uma bolinha. Não, vá com o coração, mano. Bota em bloco, faça a ponte. Uh, uh. Ó, tira a cara, bota a cara. Tira a cara. Isso, isso. Esporta ele. Toma. Tirando foto. Vai, vai. Ih, ele tá de costas. Ele tá de costas. Legal. Rapaz, só tem ele? Não, tem mais um ainda. Escondida, aonde? Tem mais um. Tem Léo. É a zona do Léo. O cara tá indo em Léo. Cadê o outro cara? O último deve ficar na ilha. Não. Ah, esse deve ficar na ilha ainda. Geralmente, esses são os que ganham, viu? Ó, viu? Bom, ele não puxando um ovo e batendo no Léo com ovo, tamo bem, né? Não, é porque... Pô, eu queria... Eu queria uma bolinha. Vai em outra ilha, pô. Em um minuto vai ter baús. Esse... Ah, meu no monitor apagou. Como assim? Não, monitor não. Ah! É o melhor jogador. Gente, Play of the Game monitor aí. Aconteceu comigo também. Não sei por quê, desliga. Vou falar pra vocês aqui. Aconteceu comigo também. Eu achei o tablo. Monitor of the Game. Não sei, hein? É só com Minecraft isso? Isso é com Minecraft? Tem 10 balãozinhos. Sim. What? Volca ele que tem balão, galera. Agora eu fiquei ainda mais confuso. Tem um ilha que tem balão. Foca as ilhas que tem balão, pessoal. Eu tenho um problema, galera. Eu tento entender as coisas, tá ligado? Em 2024. Tem balão nas ilhas. Tem balão em cima das ilhas. E dentro das caixas brigando aqui. Não, pô. Isso aí eu entendi, cara. Eu tô falando sobre o monitor apagar. Ah, o monitor é porque... Tá ligado? Ah, então. Quando a gente tava fazendo um negócio lá do modpack, eu não... Tentei resolver isso aí, mas ninguém... Não tinha nem... Nenhum erro, né? É Java, é Java, é Java. Não que a gente vá começar uma série de modpack em breve aqui, guys. É, não nada. Aqui não, né? Já rolou, já rolou. É um segredo, Alvin. É um segredo. E tu só, Alvin. Não fala de... Ó, vai ficar dando spoiler. Mas rolou a parada já. Rolou, rolou. Rai, rolou. Rai, rolou. Ó, tão indo no meio os caras aí. Cuidado. Pô, eu também, velho. Conheci meus amigos, metade não tá no meio. Lá na base. Nossa. É, Amanda matando ou morrendo? Morrendo. Nossa senhora, o cara... Nossa senhora. Morrendo é legal, né? Amanda, se bate olhando pro cara, não de costas. Só a dica aí que eu vi no... O que é isso? Pera, o quê? O cara matou em dois hits? Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. É... Já tava me ensinando aí tal sobre bateria... Ai, 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 ai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que aconteceu? Bota, Léo. Vai pra cima, vai pra cima. Pô pra cima, vou pra cima. Vem com o meu amigo. Boa, meu mano. Oxe, amigo, oi. Ô, olha esse JDNS, velho. Ah. Não deu pra ver, galera. Não deu pra ver. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Agora a partida... Aquecemos aqui. Ele levou dois hits aí. Dois hits? Mano, ele me deu dois hits, velho. Cara, é forte, né? Noob não, internet slug. O cara mandou a definição de noob, ele põe. É porque, geralmente, quando a pessoa fala mal da outra no Hypixel, ele troca por uma frase, tá ligado? Ah, tá. Entendeu? Fica esse conhecimento aí pra vocês. Aí o Hypixel agora é... Ah, eu não soube disso, João. Ah, o cara não vai mandar assim, você jogou bem quando eu caio sozinho na ilha, né? João, você... Geralmente, quando ele ia mandar... Manda, manda aí, manda aí no chat. Você tentou mandar uma frase maldosa pra alguém, João? Não, 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 não. Eu fico conectado no show. João, do dia. Não, não, não. Do dia. Não sou esse cara? Olha o Leandro. Eu ia mandar... Então, não veio nada. Não veio nada, né, Léo? Ainda bem que você falou. Pô, tu acho que não vi a roda desse arco. Tem um bobo aqui. É. Você não me derrubaria, não, né? Mas eu derrubaria esse cara pra você. Então, eu vou derrubar esse cara aí. Caraca. Ô, galera, cuidado com uma flechada aí atrás, viu? Cuidado com uma flechada aí atrás, viu? Leandro, eu dei uma flechada aí. Aí, já morreram, velho. Não, ninguém vai mandar, não. Leonardo, ó, ó. Você tá vindo aqui, ô, Vinho? Senão eu vou ser banido por cross-teaming, Amanda. É verdade. Não pode. Nossa, tem um cara lá em cima. Olha o Stomp. Vem não, vem não. Eu não vou, não. Ele que vai aqui, ó. Mas geralmente é Léo fazendo... Cuidado. Eu dei meu pet atrás da Amanda. Aqui, eu acho que não vou danar ele da Amanda, hein? Mataram a Amanda. Mataram a Amanda. Muito bom usar esse kit, cara. Tem flech ainda, Léo? Tenho. Tá com quantas aí? Rapaz, eu tô com umas duas. A minha espontagem tá com cinco aí. Amanda? Ah! Minha advogada vai responder. Tem um buraco atrás da gente. Tem um buraco na Ilha de Léo, pessoal. Cuidado nas ilhas aí, que tem uns buracos aí. Na ponte, que eu mesmo fiz. Ó, que isso? Tu fez um... Meu Deus, que linda a sua ponte, cara. Cara, acho que a Amanda tá cheia de ressentimento aqui, tá? Uhum. O que é, Manoel? Como é que tu tá aí? O que é ressentimento? Oi? Como é que vocês estão aí, pessoal? Eu tô bem. Ah, que tu explicou. Eu gostei. Ah, eu vou legal. Cara, o uva aí, cuidado. Mano, tem um cara meio potente ali, João. Tem, tem. Tô indo pro meio também. Oxi! Nossa, esse cara é muito potente, João. Tá, o potente chegou. Mano, eu fui a vítima número 50 mil dele, João. Meu Deus. Nossa. João, sim. Eu não posso ser com 50 mil. Olha o 50 mil e... 50 mil e 99. João. É escrito? Mentira. Ah, não. Não, 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 não. Olha o que ele fez. Galera, vai tomar o gap. Vai tomar o gap agora. Vai tomar o gap. Entra a print, entra a print. Bichinho. Nossa, eu fiquei morrendo de dó, cara. Galera, galera, vocês estão me julgando, mas vou falar pra vocês. Esse cara provavelmente não é inscrito. Vou falar a segunda coisa. Esse cara aí... Então por que ele tentou três vezes tirar a print com você? O nome dele é Rick, Jim Rick. Não, vou... Deixa eu falar. Esse cara aí, ele provavelmente tá vendo o nick youtuber que eu deixei ativo, entendeu? Então, ele tá vindo me matar. Manda no chat, hein? Alguma coisa em português? Oi. Vai ver ele responder um hi agora. Hello. Ele tá editando, ele tá parado, tá editando. É, ele tá botando o trantor, né? Ele fez uma crafting table, pô. Ah, ele tá atrás dele. Ele tá fazendo uma plaquinha. Ele fez uma plaquinha. Olá, fui banido do chat nas últimas 25 partidas. Já fez um melhor amigo no Hypixel. Não dá pra ler, eu não consigo ler. Não tá escrito nada. Não terá escrito... O cara quer brigar esse pai, hein, galera. João, ele tá meio equipado, viu? Ligado. João, quando ele joga, quando ele joga bolinha de neve, sai partícula, João. Coloca a mão. Ai, que lag. Deu lag, família. Deu lag, família. Deu lag, mas foi quase... Eu não ia tirar os 50 mil do cara, né? Não ia ser esse cara, né? Boa. Foi no 99, né, João? Tu foi a décima... Então, o que tá errado? Ah, velho. Ah, não. Foi 50 mil e 97. Ah, tá. Primeiro, lá eu tinha sido 50 mil certinho, sabe? Não, não foi não. Não, não foi não. Eu tinha 50 mil certinho. Tá tranquilo, tranquilo. Então, tu na real foi... É feito. Jogar pra fora. Aí é outra contagem, entendeu? Ah, é? É, é. É, é, é. Não tem esse conhecimento, não. Não, eu tô aprendendo, tô aprendendo. Vivendo, vivendo e trabalhando. Olha lá. Pareceu ali legal. Léo. Você tava escondidinho esperando fazer uma ponte pra você tacar a bolinha em mim. Não. Às vezes ele nem espera não ficar escondido, Amanda. Devia esconder lá mais mesmo. Ele tá ali do outro lado, ó. Olha ele fazendo... Olha ele ali. Olha ele, ele vai andar pra trás agora. Ah, ele vai andar pra frente do mundo, né, pô? Não, galera, eu tô só olhando, pô. Tá olhando pra esse arco na mão? Tô. Pulou. Passou. Ah! Cuidado. Ai! Vou voltar. Agora tem arco na mão, não pode mais olhar. Não. Não. A laguinha ali dá pra passar, hein? Eliminei meu maior inimigo aqui. Ele mesmo? Não. Ah, tá. O Jolly Wesley. Pra mim era você mesmo. O alvinho pulando, ó o alvinho pulando. No Void. De paraquedas. Ou, tem um cara aqui que não dá, tem um cara aqui que não dá. Ele tem Fire Aspects, ele tem Fire Aspects, ele tem Fire... Por que que ele tem Fire Aspects? Eita. É. Claro, velho. Caraca, foi pensado, hein? Eu pensei que ele tinha passado já. Ele tava em cima. Esses caras aí com quatro letras no nick, eles têm alguma coisa, velho. É, são muito bons. Eu já tenho um Henriquei meio estranho. Não fala isso, não. São bons. Oi, amor. Oi, mandinha. UAAA! Ih, ficou um bado. Momento de tensão. Ficou um bado. Amanda vai lá no meio. Eita. Não, esse cara aí parece bom. Oxi, é o alvinho? Sim. Oxi. Olha isso, velho. Olha aí, olha como o cara faz ponte, pô. Ah, não, é que tu tava dentro do nick dele. Ah, tá. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Eu tava estranhando, eu juro, eu juro. UAAA! Ó, viu? Tu tá dentro da visão dele, tá ligado? Aí apareceu o nick em cima. É o baleão. Eu falei, ué, alvinho fazendo essa ponte? O que? Sou eu. Onde foi que tu não vai começar a fazer ninja build? Ah, do nada. O cara fazendo jitter-click do high pixel, cara. Para de dar, para. O cara vai fazer ninja build é a outra, viu? É o high pixel mesmo, não? Não, velho. Vai lá no MC. Vai lá no Polybridge. É, vai lá no... Pô, vai no... Você não é pixel, pô. No PVP, vai ser algo ali. Não, velho. Não, vai lá no campeonato mundial de Skywars. Poxa, lá os caras nem fazem ponte. Sui sozinho, ponte. No meu arã de... Entendi. Na sua diversão diária, né? É, no meu arã de Skywars aqui, os caras fazendo isso, velho. Não pode. Claro, hein? A gente separa, assim, para relaxar e tal. Aqui é ficar em cima da ilha dos caras e jogar um creeper, pô. Não... Ai, meu Deus. Eu até olhei para cima. Eu até olhei para cima. Eu até olhei para cima. Relaxa, mano. Eu queria ter isso aí, legal. Eu tenho muito medo, pessoal. Você tem que relaxar um pouco. É porque você não recebeu creepada. Eu já levei, já. Já recebeu. Já recebeu, legal. Nas últimas horinhas... Ah, não. Eu levei uma vez aí porque ela me falou, ó, João, é legal, vem cá. Eu fui, né? Mas nunca mais levou uma dessa. Foi por isso sim, foi por isso sim. Pô, tem os caras aí que estão... Ah, se tu falasse... Eu não tinha ido da tua ilha, não. Eu morri, mas eu levei o comigo. Eu levei ele comigo. Ele mandou um Get Alive no chat. Ah! Ele... O cara... O cara... Mas o que que tu fez para ele? Aí o cara jogou bem. Ah, o cara é esse que é o Get Alive. Léu, disfarça melhor, pô. Tu tem que pegar esse disfarce melhor, pô. Mano, mas o desespero é o que me alimenta, João. Entendi. Então vai lá no meio, tem um cara te esperando lá. Pô. Eu descobri que a base dele tem expansões. Descobri. Boa, mano. Tô aprendendo, tô aprendendo, estudando. Estudando, analisa, analisa. O que que tem mais aqui? Nossa, a mão só de abaixo para diamante, né? Impressionante. Minera, pô. Até eu não fizer um farm, né? Minera, cara. Não vai ficar legal, isso não vai ficar legal. Tem um mano ali que tá bem. Tu não vai ficar legal. Leonardo olha para trás. A gente correu. Amante, espada e amante. Leonardo, só o combo. Amanda revidou. Amanda jogou muito. O outro cara agora, Amanda. Vai fazer como? Ai, doeu. Não dá, né? Não dá, não dá. Levei, não. Me vinguei. Levou, levou, levou. Quase não levava, viu? Eu tô com estratégia agora. Eu tô com uma música na cabeça, não sei se vocês notaram. O quê? Eu não sei de quem é culpa, velho. Não sei de quem é culpa. Mano, não dá, velho. Ai. Que música. É uma música boa aí, cara. É Tintim. Pior que é Tintim mesmo, não. O nome da música é Tintim. É, e vocês e Focalhéu aí? Só de brincadeira. Eu? Oxi. Por quê? Eu tô com minha calça de crimeiro aqui. Meu Deus, o Ninja Brilho já tá no meio. Nossa, eu tomei um susto aqui que eu quase faleci. É o Baleão. Ah tá, eu tinha que estar no inimigo. Eu quase faleci aqui, galera. Não. Levei o meu. Que que é isso? Um cara veio de Ender Pro na minha ilha. Por que na minha? Olha quantas ilhas. Ele merece. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Ele não sabe o que o cara fez comigo. Nossa. E eu tava pegando o baú. Ah lá, ele foi banido. O cara foi banido. Caraca, do nada. Ele foi banido. O cara que veio me matar. Mano, eu, eu, pegando o baú. Eu olho pra trás, tinha uma skin em mim, tipo, com a cara em mim, tá ligado? Ele só me deu um hit. E eu fui jogado. Mano, o cara é hacker. Não sei como é que ele parou na minha ilha tão rápido. Porque eu só virei as costas e peguei o baú. Até que não pode, pessoal, esses hacks aí, né? Véi, o cara era literalmente hacker. Ele só teleportou na minha ilha. Ele me bateu, começou a fazer uma ponte sem olhar pra baixo. E pum, o corpo dele explodiu na ilha aqui. Tá só os itens. Mano. Tem muito item ali. E pegar aquilo ali, Jouvitinho, tá perto de boa. Apareceu no chat, ó. Um player foi removido do jogo. Use o barra report pra ajudar o server. Jouvitinho tem umas calças de diamante lá e o cara pegou. Lá onde, véi? O cara aí mesmo. Onde tu tava olhando? Era o cara, era o item do hacker. É dele, deixa pra ele. Equilibrar o jogo, equilibrar o jogo. Aqui nós temos a Amanda, o cara com os itens do hacker e João. E o hacker? Não, o hacker já foi banido. O hacker já era. Aqui é justiça rápida. Eu tô tentando ajudar, quer matar o cara, tu vai realmente me matar? Vou. E cross-tee, né? Olha, ele não matou de ruindade, tá? Porque ele tentou. Cross-tee, cross-tee. Meu Deus, Amanda, tu foi cruel agora. Ah, não, não foi ele que tá botando? Olha o cruel aí, ó. Olha o cruel aí, ó. Já é o cruel, olha aí, ó. Alguém vai dormir no sofá legal hoje. Ah, galera, relaxa, mano. Ele tá miado? Eu vim de a cama. Relaxa, galera, eu sou o sofá. Eu vim de a cama, galera. Relaxa, eu sou o sofá. João, ele tá mal, João, tu deveria ter isso. É isso. Eu não, eu descobri que é uma parte embaixo. Eu virei um com o sofá já. Véi, ele tá literalmente trancado em um bloquinho, parece que eu tô colocando uma lavinha. O cara tá saindo. Olha aí, ó. Parece que eu tô vendo um jogo de DDTank. É que já é amigo dele. Eu acho que esse cara vai tomar de boda e neve, ele não tá ligado. É, né? Não. É. Pegou mano, ele vai tomar. Ele fez um N. Ele tá fazendo teu nome. Jota. Não sei se é isso não, viu. Eu não acho que é isso não. Viu a tag, tremeu. Hello. You are so boring. Eita. Ainda trollou bastante. You are cool. Mandar de um é legal. Ele tá... Ele tá escrevendo. Ele te chamou de entediante, você chamou ele de gelado. Foi gelado? Não. É porque cool é... Isso dá esse significado, pô. Ih, gelado é... Ih, cold é o que? É frio? Não. You are ice. Ele vai levar o boring agora. Caraca, tem tanto indo no baú, velho. Ele levou pro coração, levou pro coração. E eu levo pra onde isso aí? Pro coração. Pessoal, eu tô tentando achar um armadura melhor. Assim, não sou esse cara que vai ficar a fuar. Ele tá indo, ele tá indo. Ô, chegou legal. Boa, dois, três. Mostra pra ele, vai. Comeu maçã dourada. Vamos agora pro boring. Ele tá full life, tá? Tá. Ô, João Pedro tá aplicando o tombo. Aêêêê. Vamos mandar ele nesse navio. Nasce navio. Nasce navio. Ih, escrevi errado. Galera, espero a gente ter gostado do vídeo. Eu e o que eu tava musiquem dos abordo. É... Esse aqui, eu pensei que era um problema legal. Nesse, nesse. Escrevi errado, escrevi errado. Meu Deus. É isso, galera. Valeu, beijo. Até mais. Fui.